Meus amigos, apesar da sexta ser a última temporada de Cobra Kai, mas a gente sabe que o roteiro tem algumas pendências com algumas revanches em relação aos personagens. A gente sabe disso. Nada mal. Porque embora a gente tenha visto o triunfo decisivo entre Miguel e Rob, a derrota de Terry Silver para Daniel e outras lutas da série, né, tenham eliminado a necessidade de várias batalhas continuarem, mas isso não significa que as lutas estejam perto de terminar. Cobra Kai está repleto de personagens com espírito competitivo, tornando inevitável que mais lutas aconteçam, mesmo sem novos vilões se juntando ao grupo. Ah, fala sério. Então, por exemplo, não tem como essa série chamada Cobra Kai terminar na última temporada e não vermos a revanche entre o Anthony e o Kenny, ou então entre o Kenny e o Falcão, Johnny e Terry Silver, Miguel e Falcão, Johnny e Crazy. E é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje. Seis revanches que nós precisamos ver acontecendo na última temporada. Isso tem que rolar, cara. Se não é sério, vai terminar com pendências. Isso não é verdade. E por sinal, comenta aí embaixo também qual revanche que você está mais ansioso para ver na última temporada de Cobra Kai. Comenta aí que o Geek vai ler e responder todo mundo. Simbora. Hello, my friends. Geek na voz e volta e meia, né, aqui no canal, tem uma galera que vive me perguntando como que eu consigo assistir algumas animações, né, para os especiais que eu faço aqui no canal, sendo que essas animações a gente não encontra aqui no Brasil, principalmente em streaming. Não tem. O X-Men Evolution, por exemplo, é um especial que o tio Geek já fez aqui no canal, vocês curtiram, porém é uma animação que não tem no Disney Plus brasileiro, e sim no gringo. Aí agora você deve estar me perguntando, sim, Geek, como é que você fez, então, para assistir o X-Men Evolution? Vai, solta aí pra gente. Eu usei a NordVPN, cara, para poder acessar o catálogo do Disney Plus americano. Ah, agora eu entendi. Porque além de te proteger contra invasores indesejáveis, ainda mais para alguém como o tio Geek, né, que vive entrando em sites de busca e está sempre exposto, mas, cara, com o NordVPN você pode acessar conteúdos de sites gringos que ainda não chegaram aqui no Brasil. Agora eu saquei. Com a NordVPN você tem proteção online com um único clique. Você não perde seus conteúdos favoritos, né, pois mesmo quando estiver viajando você consegue navegar como se estivesse em casa. A NordVPN lhe oferece proteção contra malwares com a proteção contra ameaças. Se o Terry Silver, por exemplo, ele utilizasse um NordVPN no sistema lá do do Jô Cobra Kai dele, o Dmitry não teria conseguido acessar as câmeras de segurança. Tá vendo a importância de um VPN? É verdade. Além de que você não será rastreado e nem irão compartilhar o que você faz online, ou seja, os seus dados estão sempre protegidos pela criptografia de ponta da NordVPN. E com a NordVPN você terá suporte 24 horas sempre que você precisar, aplicativos dedicados para todas as principais plataformas e uma conta que protege até 6 dispositivos. Acesse este link que vai estar embaixo no link da descrição e também aparecendo aqui na tela, né, que é o nordvpn.com.br mundogeek para obter o plano de 2 anos plus, 4 meses de bônus grátis. Lembrando, é claro, que é totalmente sem risco e com garantia de devolução de 30 dias da NordVPN. Vou estar deixando aí embaixo, tá, no primeiro link dos comentários, o site para vocês acessarem e também no comentário fixado. Primeiro, vão por mim, meus amigos, não sejam que nem o Terry Silver e utilizem a NordVPN para se protegerem de invasores online, tá? Dica do tio Geek, ó, ele nunca falha. Hello, my friends, Geek na voz e uma revanche entre Falcão e o Kenny é algo que tem que acontecer na sexta e última temporada de Cobra Kai. Eles podem não ser vilões eternos, inimigos de longa data, até porque é uma revanche que se iniciou recentemente. Mas dados os eventos da quinta temporada lá na seletiva, eles têm muitos motivos para se desentenderem novamente na sexta temporada. E independente de Kenny denunciar ou não os modos agressivos do Cobra Kai, mas não podemos esquecer que o Kenny derrotou o Falcão, cara. O uso de uma técnica perigosa foi considerado ultrapassa, mas isso não tira o fato de que o Kenny acertou lá o soco da bala de prata. E é muito difícil ignorar o que aconteceu caso os dois se enfrentem em um tatame novamente, só que dessa vez provavelmente será no Mundial de Karatê. A gente sabe que o Falcão é um dos, se não o personagem que mais cresceu no quesito Karatê ao longo das temporadas de Cobra Kai. E esse seu desejo insaciável de querer ser mais forte a cada momento, de vencer e vencer, pode resultar em uma revanche contra o Kenny. Por que não? Porque é a pendência que ele tem no momento. E as chances do Falcão derrotar o Kenny são muito grandes, cara, porque essa é a fórmula básica de Cobra Kai. Eles fazem uma primeira luta, aí o fulano vence, e aí a próxima luta dos dois é a vez do derrotado vencer. É sempre assim. O roteiro sempre arranja um jeito de equilibrar as lutas e nunca ter alguém sobrando como vencedor. Então, como o Kenny, ele venceu a última luta contra o Falcão, se tiver uma revanche, eu não tenho a menor dúvida de que o Falcão vai sair como grande vencedor. E eu acho que isso vai rolar no Torneio Mundial de Karatê na última temporada. Mas comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver essa revanche na sexta temporada. Beleza. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, nós sabemos que a rivalidade inacabada de Cobra Kai é recente também, mas a gente sabe que é uma pendência enorme. Ainda mais no núcleo ali dos adolescentes, dos gurizinhos, é Anthony contra o Kenny. Essa rixa dos dois aí tá pegando fogo na série. O filho do Daniel Larusso e pupilo do Terry Silver são inimigos com ou sem o Cobra Kai. E apesar do Kenny ter perdido a fé em seu mentor, mas nada do que aconteceu na quinta temporada deu a impressão de que ele deixaria o seu ódio pelo Anthony ir embora. E sem a influência do Silver sobre ele, a porta tá mais do que aberta pro Kenny aceitar um pedido de desculpas genuíno em um episódio posterior. Mas até que isso aconteça, a rivalidade deles deve continuar. As brigas vão rolar. E se eu conheço o Cobra Kai, assim como vocês também, a gente sabe que isso, em algum momento, vai acontecer. Que é o Anthony e o Kenny apertando as mãos e se tornando grandes amigos no final das contas. Mas até isso rolar, cara, eles vão se desentender tantas vezes nessa última temporada e vai rolar tanta briga que vai ser uma porradaria louca. Pois ao tornar o Anthony um aluno do dojo do Daniel e o Johnny, a série o colocou em posição de finalmente se tornar competitivo contra o Kenny, que nessa última temporada foi o que mais evoluiu no quesito Karate. E devido a sua dedicação ao treinamento, o Kenny ainda deve ter vantagem e uma possível revanche contra o Anthony. Mas de qualquer forma, essa é uma luta que precisa acontecer antes que Cobra Kai possa encerrar totalmente a rivalidade entre os dois. E aqui também é outro caso que vale aquela regrinha de roteiro que eu falei pra vocês anteriormente, né? Porque na primeira luta dos dois, o Anthony apanhou muito do Kenny. Então agora eu acho que é hora do Anthony devolver a porrada. Então se tiver uma revanche entre os dois na última temporada, isso com certeza vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida de que o Anthony vai sair triunfante desse duelo. Mas comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver essa revanche e quem vocês acham que vai vencer dessa vez. Em uma única temporada, Cobra Kai deu a dois de seus personagens, Chozen e Daniel, vitórias sobre o Terry Silver, né? Que é o personagem que foi definido como o grande vilão de toda essa história. E Cobra Kai já demonstrou o quão talentoso o vilão do Karate Kid 3 era, permitindo que ele acabasse com o Johnny e o Daniel em lutas separadas. Porém, Cobra Kai resgatou a derrota do Daniel, permitindo que ele vencesse a revanche no final da quinta temporada. Mas acabou deixando o Johnny sem a sua vingança, pô. Ou seja, o roteiro já meio que resolveu a rixa entre Daniel e Terry Silver. O Daniel teve sua revanche e saiu triunfante no meio de todo o Dojo Cobra Kai e de todo mundo. Mas e o Johnny, que apanhou feio também? A gente lembra. E a revanche dele? Cadê? Pois ao contrário da situação da primeira luta de Daniel com o Terry, a batalha de Johnny com ele aconteceu em circunstâncias injustas, né cara? A gente sabe. O próprio Johnny, se não me engano, ele chegou a falar isso, né? Que o encontro, né? A luta entre ele e o Terry Silver não foi muito justa. Porque o Johnny, ele já não tava bem das ideias, ele tava estressado, tava meio embriagado. E aí ele foi totalmente surpreendido pelo Terry Silver em território inimigo. Mas uma luta, uma revanche entre os dois de forma oficial no tatame, isso daí eu acho que vai acontecer, tá? Pois como o elemento surpresa teve muito a ver com a derrota do Johnny, então não tá claro o que aconteceria se os dois estivessem igualmente preparados pra uma revanche. Porém, como o Cobra Kai deixou algumas pontas soltas na história de Terry Silver, é possível que o Johnny tenha a mesma oportunidade que o Daniel teve no final e finalmente tenha a sua revanche. Mas e aí, vocês concordam com o Tio Geek? Será que essa revanche vai acontecer na sexta e última temporada? Será que o Johnny finalmente vai conseguir derrotar o Terry Silver? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Agora você tá falando a minha língua. Apesar de Chozen e Mike Barnes não ser uma rivalidade estabelecida, né, por assim dizer, em Cobra Kai, mas a gente sabe que uma revanche entre os dois, eu acho que tá marcado pra sexta temporada, tá? Tem que rolar. Pois até agora, Chozen é o personagem com a reivindicação mais forte do título de melhor lutador de Cobra Kai. Mas a quinta temporada apresentou outro candidato a ele quando colocou contra Mike Barnes de Karate Kid 3, cara. E durante o fight que os dois estiveram lá na loja, até que o Mike Barnes se saiu bem, levando em consideração que do outro lado tá o cara mais brabo de Cobra Kai. Na verdade, o Mike até lidou com a luta de tal maneira que desde então se especula se ele pode ou não estar no mesmo nível do Chozen, cara. Eu não acho, tá? Pra mim, ter uma distância considerável de Karate entre o Mike Barnes e o Chozen. Pra mim, o Chozen, de fato, é o melhor lutador, é o mais experiente de Cobra Kai, até mesmo mais que o Daniel, que o Johnny ou o Terry Silver. Mas essa rivalidade que se iniciou entre o Mike Barnes e o Chozen, essa luta, ela não acabou. A série não deixou terminar, então a gente não sabe quem venceria no final das contas. Parece uma loucura só de pensar nisso. E é pra isso que serve a sexta e última temporada, pra eles dois finalmente se encontrarem e quem sabe rolar uma revanche pra gente descobrir quem é o boss, que é o brabo de Cobra Kai. Se o Mike Barnes se tornar o quarto sensei do seu dojo, é possível que sua luta aconteça como uma demonstração pros alunos. Ou seja, é semelhante a como o Chozen queria lutar contra Daniel na terceira temporada, né? Eles poderiam lutar como uma forma de saciar sua própria curiosidade, cara. Um amistoso. Uma luta amigável, assim como foi Daniel e Johnny, né? Que terminou empatado. Mas e vocês? Vocês gostariam de ver essa revanche? Será que Chozen e Mike Barnes é uma luta que merece ser revisitada na sexta e última temporada? Comenta aí embaixo e quem vocês acham que venceria também. Beleza. Agora eu não tenho a menor dúvida, eu acho que junto com Kenny e Anthony, mas Falcão e Miguel Dias é a revanche mais pendente dessa série chamada Cobra Kai. Porque na quinta temporada, Johnny e Daniel se depararam com uma decisão muito difícil quando eles foram forçados a escolher entre Rob, Miguel e Falcão pra ver qual personagem deveria representá-los na luta de exibição com Cobra Kai. O que isso implica é que seu dojo não tem um campeão masculino definitivo. Já foi entendido, né, há épocas atrás, que o Miguel era o melhor lutador adolescente do dojo. Mas o Falcão vencendo a divisão masculina do Alvale lá na quarta temporada deixou algum espaço pra debate, cara. E aí, qual mais forte? Qual o melhor karaté? Agora, uma coisa que não restam dúvidas é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar sobre as revanches, possíveis revanches na última temporada de Cobra Kai. Cara, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente segue o Tio Geek lá no Insta. Ou seja, se você tirar um print aqui dessa tela e me marcar lá no Insta, né, com o meu arroba, que é lucasmgeek, eu vou tá te seguindo de volta, eu vou tá repostando e ainda vou tá interagindo com vocês sobre Cobra Kai. Ó que maravilha, faz tudo isso aí que é nóis. E embora o Miguel tenha provado que é melhor que o Rob, mas sua última luta contra o Falcão não teve um vencedor devido à lesão do Miguel. Porém, a série pode finalmente corrigir isso com uma luta dos dois na sexta temporada, cara. Essa luta com certeza vai acontecer, né, ainda mais agora que eles vão treinar ao máximo pro torneio mundial. E essa luta, né, essa revancha entre os dois, com certeza vai intensificar os treinamentos pro mundial, ainda mais, cara. Eles vão querer provar pra si mesmo e pros seus senseis de que eles são o mais fortes e que devem representar os seus respectivos dojos lá no torneio mundial. Eu tenho certeza que em algum momento os dois vão se encontrar em uma luta amigável, obviamente, ou amistosa, e eles vão ter essa revancha. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Miguel venceria o Falcão, né, porque seguindo aqui a nossa regrinha do roteiro de Cobra Kai, como o Falcão ganhou a primeira, então agora seria o momento do Miguel triunfar, né, pra poder equilibrar a coisa. Só que o Falcão, ele tá no nível de karatê tão brutal que eu não sei se o Miguel, ele teria chances hoje contra o Falcão. Tenho minhas dúvidas. O que vocês acham em relação a isso? Quem venceria hoje uma batalha em um tetânio maluco? Miguel ou Falcão? Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. A treta tá instalada aqui. Outra luta que provavelmente será relevante pra sexta temporada de Cobra Kai é o conflito persistente entre Johnny e John Krizzy, cara. Gente, isso tem que acontecer. Porque quando eles lutaram pela última vez, o Johnny perdeu, né, mas apenas porque o Rob interferiu ajudando o Krizzy. Porém, se o Krizzy está ficando mais desequilibrado do que nunca, Johnny pode ter uma luta muito mais difícil em suas mãos se uma revanche de fato acontecer. E se a gente levar em consideração como que o Krizzy terminou na última temporada de Cobra Kai, que é literalmente um fugitivo da polícia, uma pessoa perigosa nas ruas, eu não tenho a menor dúvida de que uma revanche entre ele e Johnny é algo que o roteiro está preparando pra última temporada. Em algum momento, em alguma esquina, eles vão se encontrar e vão começar a lutar. É a única certeza que eu tenho. Tem razão. E por sinal, gente, deixe muitos likes aí nesse vídeo, tá? Porque hoje é feriado aqui no Brasil, obviamente, né? Se você mora aqui, tá assistindo esse vídeo, e o Doug, ele tá editando esse vídeo no feriado, tá trabalhando no feriado. Deixa o like aí pra poder ajudar o Doug, pô. Senão ele vai ficar pedindo aumento toda hora aí, torneado. Beleza, tio Geek, tá anotado. E quem aí quer que eu ganhe um aumento? Deixa aí nos comentários. Sendo que o relacionamento, né, de Johnny e Crazy piorou na quinta temporada de Cobra Kai, né? Quando o personagem do Martin Cove rompeu laços tanto com o Johnny quanto com o Daniel. Porém, o Terry Silva, ele disse uma vez, tá? Isso é muito importante, que o ponto fraco do Crazy era justamente o Johnny. Mas parece que isso não vai mais acontecer na última temporada. Pois depois que o Johnny disse que queria apagar todas as marcas que o Crazy deixou nele, o Crazy bico de pato deu a entender a Tory que planejava ir atrás do Johnny quando ele saísse da prisão. Mano, ele tá pé da vida com a cara do Johnny. E ao que tudo indica, Crazy não tem intenção de se conter quando lutar contra o Johnny novamente, o que promete um tipo diferente de dinâmica na última temporada de Cobra Kai. Mas e aí, quem vocês acham que venceria essa revanche na sexta e última temporada? O Johnny ou o Crazy? O Crazy, ele tá pé da vida com a cara do Johnny depois da laranjada que ele fez, irmão. Isso vai ser uma treta absurda, mas comenta aí embaixo que o Geek vai ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do Escudo do Capitão? Clica nele, que foi outro vídeo de Cobra Kai. Aqui também tem outros dois, vai lá que tá muito legal. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativam o sininho e me sigam lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou. E fui! E aí E aí E aí